Música Eu não perderei, não, eu sei que para além das nuvens O céu não deixou de brilhar, sempre na terra escureceu A minha vida está em Deus, eu sempre não posso ir em Deus Ei, quem me fortalece, vamos, eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu Eu sei que para onde vou, como a minha mão Nas alturas sofreram de Deus, eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu Eu sei que para onde vou, como a minha mão Nas alturas sofreram de Deus Vamos continuar com esse grande Ele nos capacita, ele nos fortalece Aleluia, vamos cantar com ele Deus em frente essa noite Meu Deus sabe tudo o que eu preciso Para sentir a paz Contro do meu coração Ajuda que a lua amarela Eu não perderei, não, eu sei que para além das nuvens Só não deixou de brilhar, sempre na terra escureceu O amor, a minha vida está em Deus, eu sempre não posso ir em Deus Ei, quem me fortalece, eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu Eu sei que para onde vou, como a minha mão Nas alturas sofreram de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu Eu sei que para onde vou, como a minha mão Nas alturas sofreram de Deus Vamos cantar com mais força, vamos cantar Eu vou seguir com fé, vamos Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu Eu sei que para onde vou, como a minha mão Nas alturas sofreram de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu Eu sei que para onde vou, como a minha mão Nas alturas sofreram de Deus Nas alturas sofreram de Deus Nas alturas sofreram de Deus Aleluia Mais que vencedores em Cristo Jesus Oh, o santo de Israel Vamos declarar que só foi